Neste quadro, pulseira de prata que traz pra você as informações, as ocorrências policiais das últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Um homem foi preso pela polícia militar suspeito de tentar furtar um condomínio após o segurança do local aí, segurar o suspeito de 21 anos que estava fora de si. Vamos entender melhor essa história com Alfredo Neto, que está ao vivo com a gente. Bom dia, Alfredo. Conta pra nós essa ocorrência. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Israel, pensa numa história, num embrólio. A polícia militar foi chamada na noite de ontem, ali na cidade de Água Clara, para atender uma invasão de um condomínio e uma tentativa de furto. O segurança do local teria segurado o suspeito de 21 anos que estava fora de si, estava bastante alterado. Durante esta prisão, os policiais tentavam a todo momento questionar o que o cidadão estava fazendo ali no local, mas o mesmo não dizia nada com nada. Para se resguardar, já que o homem estava sujo, havia algumas manchas de sangue no corpo, os policiais levaram o homem até o hospital municipal de Água Clara para passar pelo exame de corpo de delito para que os policiais não pudessem ser acusados de um crime que não cometeu. No hospital, enquanto os policiais esperavam pelo atendimento médico para fazer ali o corpo de delito no suspeito de 21 anos, chegou duas pessoas feridas à faca, um homem e uma mulher. Um dos policiais foi até o local para poder pegar depoimento dessas pessoas e a mulher contou que estava com um amigo em casa, quando o marido teria surpreendido os dois, entrado dentro da casa, pegado uma faca e partido para cima dos dois. Os dois terminaram aí sendo esfaqueados, ferimentos leves, mas que provocou um sangramento e precisaram ir para o hospital. Logo em seguida, o marido teria fugido, largando a faca para trás. Durante esse momento, o homem que estava aguardando para passar pelo exame de corpo de delito foi liberado pelo médico e estava sendo levado para o camburão, quando a mulher o reconheceu como sendo o marido que teria invadido a residência e esfaqueado ela. O crime de tentativa de feminicídio, tentativa de homicídio, invasão de propriedade e também furto na forma tentada. Foi levado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante e segue preso na cadeia pública daquela cidade.